A manhã deste domingo 4 tem sido movimentada na entrada da sede de A Fazenda, em Tapecerica da Serra. As irmãs de Eulane Bezer, que passaram a madrugada tentando tirá-lo do reality show, deram mais uma cartada. Através dos stories, Daniele Bezer comunicou ter firmado um acordo para que a Record liberasse a PO até às 10. Caso não acontecesse, iria até uma delegacia denunciar a emissora por crime de cárcere privado. O acordo teria sido feito com uma diretora da Teleimagem, empresa terceirizada, com a presença de um policial militar. Por volta das 10h20, através de uma live no Instagram, as irmãs alegaram que a Record não liberaria a POA, que a emissora teria negado o pedido para que avisassem a Eulane sobre o estado de saúde da mãe e que Daniele Bezer não poderia reincidir o contrato. Sendo assim, acredita-se que a família possa dirigir-se à delegacia para tomar as medidas judiciais cabíveis. Gente, eles não vão liberar ela, não querem avisar que a minha mãe está na UTI. Falaram que inventaram mais um monte de coisas agora para dar o recado para ela. Falaram que a Daniele não pode reincidir o contrato. O cabaré está feito, a gente precisa convocar todos os fãs e vir para trás. Aí, galera, vamos espalhar a notícia aí. Gente, vou atualizar para vocês. Me reuni agora com o advogado da TV Record e da Teleimagem, que é a produtora responsável pelas gravações. Eles me informaram que querem conversar com o médico da minha mãe, para o médico da minha mãe conversar com o médico do programa, para o médico do programa conversar com o psicólogo, para o psicólogo conversar com a Eulane. Só que eu peço isso desde ontem, 9 horas da noite. São 10 da manhã. Eles estão dificultando. Mesmo assim, eu vou providenciar tudo isso. Segundo, falaram que a minha procuração não é válida. Vou impetrar um eliminado no Tribunal de Justiça em caráter de plantão. Terceiro, nos avisaram que o que nós estamos fazendo está atrapalhando o bandamento do programa. E eu os avisei que, inclusive, isso é motivo de expulsão do participante. É só eles expulsarem a Eulane. Não entra não, carro de som na Record. Entra, viu? Direito de ir, vídeo e livre manifestação. Não entra quando você não sabe seu direito. Entra, tá aqui, ó. Processa agora. Vem embora, Eulane. Tô com o filho, Eulane. Sua família tá te esperando. Tô com o filho, Eulane. Sua mãe tá te esperando no hospital. Tô com o filho, Eulane. Tô com o filho, Eulane. Sou eu, Jader. Bate o filho e vem embora. A Solange se encontra no hospital. Vem. A Daniela Daiane está aqui na portaria. E aí, Delane? Bate o filho e vem embora, meu. A dona Solange se encontra no hospital. A Daniela Daiane está aqui na portaria. Sou eu, Jader. Me escuta, Delane. E aí, pessoal. O que acham da decisão da Record de não liberar a Delane? Acham correta ou não? Será que as irmãs da POA vão conseguir tirar ela de lá através da justiça? Medir sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal e avalie o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri